O clima tá legal, que assim seja um grande jogo de futebol, esperamos pra você. Apinta o árbitro, começa o jogo, vamos nessa! Bora, Vilani! Prefere abrir a jogada. Passe interceptado, boa leitura de jogo. Julian Weigl. Os holofotes se voltam pra ele, tem feito a diferença em campo, caiu. Esse sabe o caminho do gol, Vilani. Com quatro gols nos últimos três jogos, a expectativa é de mais bola na rede hoje. O Benfica procura um espaço, faz a bola rodar. Cruzou, o que é que chega? Salva a defesa! Bateu no meio da área. Para na marcação na hora H, Caio! Corte providencial, o gol tava certo, salvou a pátria. Seferovic. Belo passe, desenvolve a jogada. Atenção, clube... Gol! Placar aberto! Merecido! Gol de quem domina o jogo, Caio! Perfeito! O gol já tava maduro. E a equipe merecia inaugurar o placar. Dá a bola de graça! Vai, gol! Seferovic. Pise. O Benfica vai subindo para o ataque. Boa chance pro gol! Salva o goleiro, ficou no mano a mano, não se intimidou. Que defesa foi essa, Caio! Defesaça! Se posicionou bem e teve ótimo tempo de reação. O Benfica vai subindo para o ataque. Rafa! Pise! O Benfica procura o espaço. Faz a bola rodar. Pise. Bola enfiada com açúcar e afeto. Gol! Para aumentar a diferença. São dois de vantagem agora no placar. Eles vêm para o ataque descendo a ladeira. Marcação esperta, ligada, corta o passe. Seferovic. Seferovic. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Apita o árbitro. Rola a bola, segundo tempo. Por enquanto, vitória parcial do Benfica. A marcação estava ligada. Esperta, corta o passe. Retoma na área. Boa, boa para a defesa. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Desce no contra-ataque. Deu boa, bola, bola, boa para correr. Intervenção para salvar na área de defesa. Dá o passe direto na marcação. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Bola alçada no biolo. Quero ver. Gol! De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. Sobra campo para jogar no ataque. Dá o bote. Toma a bola. Toma a bola dentro da área. Olha a chance do contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Pise com a bola. Faz o corte. Vai para o meio. Desarme preciso na área. Vai conduzindo e tem opção. Fica sem a bola. Belo passe. Desenvolve a jogada. Desvia na defesa. É escanteio. Segue a blitz. Escanteio cobrado na área. O árbitro confirma impedimento. Jan Verthogen. Jan Verthogen. Grimaldo. Vertolgen Alejandro Grimaldo Instantes finais, o placar é bom O time vai mantendo a posse da bola no campo de defesa Esse é o jogo de videogame que a gente gosta de ver Domina, toca, não tá mais comigo Futebol bonito de assistir, né, Vilani? Toque de bola com objetividade, em direção ao gol O quarto árbitro ergue a placa, mais dois minutos de bola rolando Vertolgen Acabou! Três pontos para o Benfica Tchau! Tchau! E aí